Segunda Coríntios A gente tem que marcar é o lançamento desse CD, desse EP aqui, hein, Dede? Né? Sim ou não? Amém ou não? Então, marcar aqui, um domingo desse aí Segunda Coríntios 4, 8 e 9 vai dizer assim, olha Vê se você se enquadra dentro disso aqui De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Eu vou repetir isso aqui De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Querido, tem um mais não na tua vida Tem um mais não Olha só, eu posso estar assim Mas não terminou ainda Eu posso estar sendo perseguido Mas eu ainda estou aqui Podem estar inventando algo contra mim Mas eu não vou entregar os pontos agora Eu posso ter recebido um golpe Ter caído, mas eu não estou fora Vai sentando no seu lugar Na verdade é que a vida é cheia disso, meus irmãos Viver é correr risco A vida é cheia de altos e baixos A vida é cheia de pessoas que Umas te abençoam, outras te traem Umas dizem que te amam e por trás falam mal de você A vida é cheia de questionamento De situações que você fica Caramba, como é que pode isso estar acontecendo comigo Ou como é que pode isso estar vindo de alguém Que eu menos espero E é justamente, vai vir de quem você menos espera Às vezes você espera Mas a maioria das vezes vem de quem você menos espera E a vida é assim A vida golpeia a gente Enquanto a gente estiver existindo Vivendo, andando nessa terra A gente está sujeito a golpes Que a vida nos traz A gente está sujeito a tudo isso Lembra que Jó perdeu tudo o que tinha E não tinha nenhum motivo aparente Para ele acontecer aquilo com ele Mas de repente foi uma perda atrás da outra Uma situação atrás da outra Mas ainda assim Jó consegue dizer Eu sei que meu Redentor vive E que no fim ele se levantará na minha causa Então por que? Enquanto tem vida há esperança Enquanto você está de pé Você pode estar respirando mal Mas você está respirando Paulo está dizendo isso Somos de todos os lados pressionados Mas não desanimados Existem pressões Tem pressões que Tem pressões que Que vem na tua vida Para você Pressões para você abandonar O teu sonho Pressões para você abandonar O teu casamento Pressões para você abandonar O ministério Pressões para você desistir Da tua carreira profissional Pressão para você fechar um negócio Que você lutou para abrir Pressão para você Sabe Não arriscar Porque ninguém está arriscando Então você As pessoas tentam Te pressionando Manipulando você Pressionados 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 a desistir Pressionados a abandonar E Paulo disse Por todos os lados Pressão é A pressão vem da direita A pressão vem da esquerda A pressão vem de frente A pressão vem de baixo A pressão Vem de todos os lados E terrível coisa É você se sentir exprimido Entre situações Né É desconfortável Não sei se você Tipo Andar nos aviões Ultimamente É terrível Porque eu me sinto Espremido de todos os lados Você senta Naquelas cadeiras Estão diminuindo Espaço E é terrível Você quer Né Eu estava agora Vindo de Fortaleza Naqueles voos de madrugada E Falei Gente O negócio aqui É complicado É um aperto Imagina esse aperto Na alma Essa pressão Que você sente Dentro de você No seu dia a dia Mas eu quero que Nessa noite Você Respire Fundo Você levante A sua Cabeça Porque eu creio Que em breve A tua libertação Virá Amém Deus Deus quer trazer Um tempo De refrigério Também De alívio Para você Deus é um Deus De refrigério Ele me faz Descansar Em verdes pastos Ele guia Me mansamente As águas Tranquilas O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Né Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra da morte Ele estará comigo A tua vara O teu cajado Me consola Ele é o Senhor Ele é um Deus presente Ele não está ausente Da tua vida Ele não está ausente Do teu sofrimento Ele não está ausente Desse teu momento De queda Desse teu momento De knock down Desse teu momento De frustração Ele está presente Estou pressionado Mas Não desanimado Não desanimado Ficamos perplexos Esses dias Conversando com Isaac Coisas de De pai para filho De filho para pai Coisas que estão acontecendo No nosso mundo hoje Coisas Terríveis Distorções Né Querem pegar O que é falso E fazer Como verdadeiro Estão distorcendo A verdade E eu falei para ele Eu falei Isaac Eu sei que você está Perplexo Com tudo que você está Vendo no mundo de hoje Mas deixa eu te falar Uma coisa meu filho Pode piorar Aí eu peguei Ezequiel capítulo 8 Depois você lembra Você não lê agora não Ezequiel capítulo 8 Deus chega para Ezequiel E fala assim Ezequiel Vamos dar uma volta Comigo no templo E aí Ezequiel foi andando E Deus mostrando Para ele Como estavam as paredes Do templo O pátio do templo A sujeira É Pecado É um monte de coisa Ezequiel foi ficando Escandalizado Com aquele Aí Deus fala para ele Ezequiel Coisas piores ainda Você vai ver E aí ele ia andando Ia mostrando Revelando para Ezequiel Ezequiel ficando Como pode Ezequiel Coisas piores ainda Você vai ver Então nós vivemos Num mundo de perplexidade É cada coisa que acontece Que o nosso queixo Cai Porque você não imagina Como é que pode Fulano cometer isso Quem aqui nunca falou A que ponto que chegamos A que ponto que a maldade humana chegou A que ponto que A libertinagem Disfarçada de uma falsa liberdade Né Pessoas ingovernáveis Senhores de si mesmo Até que ponto Que a mente humana chegou E isso causa perplexidade E na época Aqui que o apóstolo Paulo escreveu Essa carta da igreja de Corinto Não era diferente Eles ficavam perplexos Com tudo que estava acontecendo Mas assim Como Paulo disse Nessa carta para a igreja Eu falo para você Mas não desesperados Porque há um Deus Que está no controle De todas as coisas Sim Você vai ficar perplexo Sim Você vai ver coisas Do arco da velha Sim Você vai ver pessoas Que você achava Que nunca iriam falhar Falharem Mas olha Não se desespere Porque há um Deus Que cuida De você E Ele está presente Por isso que Ele fala Eu estou perplexo Mas não vou entrar em desespero Por isso A igreja tem que defender O que ela acredita Mas a igreja não precisa Se desesperar Vocês não entenderam Nós continuamos acreditando No que a Bíblia chama de pecado Naquilo que é verdade Continua sendo verdade Não é porque Outros estão fazendo Um estardalhaço Que eu vou entrar em desespero Sabe por quê? A igreja tem dono A noiva tem noivo A igreja está na terra Jesus O Espírito Santo Está agindo na terra Então eu não vou entrar Em desespero Perplexo Sim Desesperado Não Perseguidos A perseguição vem A perseguição já está aí Não como nos países Onde a perseguição é declarada Onde o cristianismo é proibido Mas a perseguição já está no Brasil De maneira velada E de maneira diferente Disfarçada de um discurso Politicamente correto De ideologias Mas é uma perseguição Querem calar a igreja Mas a igreja está na terra E a igreja tem dono E o dono da igreja não é o pastor O dono da igreja é Jesus Posso ouvir um amém aqui? Você está me entendendo? Perseguidos Mas não abandonados Eu posso estar perseguido Mas eu não estou sozinho Eu posso estar sendo Sabe? Um alvo eu carrego nas minhas costas Mas eu não estou sozinho Há uma defesa Há alguém que cuida de mim Abatidos Isso eu posso ficar triste Eu posso me abater Tem dias que vão ser noites Tem dias que eu não vou querer sair do quarto Sim, isso faz parte de nós Porém, eu não estou destruído Abatido Mas não destruído Abatidos Mas não destruído E muitas das vezes Essas armadilhas vêm E como disfarçadas De pegadinhas emocionais Sabe? E enviadas pelo inimigo Em formas de De depressão De frustração De medo De dúvida De De perseguição Ou de fracassos Algumas coisas Às vezes você Sonhou tanto com algo E você se preparou para aquilo E de repente você Fracassou Onde você Se olhava e via Caramba Eu sou apto para aquilo Eu sabia Eu tinha condições De fluir naquilo E de repente você Fracassa Onde você achava Que era forte Você fracassa Justamente Onde você disse Eu jamais Nunca Aquilo nunca acontece Cuidado quando você fala isso Nunca diga nunca Volte-se sempre Para a graça de Deus Todos os dias Para a misericórdia dele Mas nunca diga Nunca eu faço isso Você não sabe Agora Não é porque Você se frustrou Não é porque As coisas não saíram Como você imaginava Que você também Tem que ficar estacionado Nesse lugar Pare de ficar usando Seus retrocessos temporários Como uma desculpa Para deixar de viver Para Jesus Ah eu não me sinto Eu não estou apto Para caminhar com Jesus Porque na minha vida Já fiz isso Isso e isso Querido Olha Tem gente Que já fez coisa pior Que você O próprio autor Dessa carta Eu acho que se Nós fôssemos Contemporâneos de Paulo Antes dele se converter E ele chegasse um dia Para assistir um culto Todo mundo ia vazar Ia sair correndo Eu acho que no dia Que se Paulo Se nós tivéssemos Vivemos naquela época De Paulo E nós tivéssemos Já aceitado a Cristo Antes da conversão De Paulo E aí de repente Chega a notícia De que Saulo de Tarso Chegou no culto Ia ser um corre-corre Danado Porque naquela época Ele tinha autorização Para perseguir os cristãos E para matar os cristãos Imagina Saulo tinha muita morte Nas suas costas Saulo tinha Um monte de crime Nas suas costas Mas justamente Deus pegou Aquele Que aos nossos olhos Era digno De uma prisão Perpétua Era digno De pagar Por tudo Que ele fez Jesus olhou Para ele Deus olhou para ele E viu Que ninguém via Não entendeu ainda Porque o evangelho Chegou a nós Porque Deus Olhou para Saulo E ele viu A carta De 1ª e 2ª Coríntios 1ª e 2ª Tessalonicense Carta aos romanos Para a igreja De Éfeso A gente olhava E falava Ali vai um cara Que merecia a morte Deus olhou e falou Ah, o que eu coloquei Ali dentro Eu tenho um plano Para ele Então não fique Se escondendo Atrás Do seu Do seu erro Atrás Da sua frustração Atrás Dos seus Fracassos E A gente já Usei esse exemplo Aqui um tempo atrás Numa luta de boxe Né Quando o cara É golpeado E ele cai O juiz Abre contagem E é de 10 ao 0 O cara tem De 10 ao 0 Para se levantar De repente O inimigo Abriu contagem Para você Hoje Por conta de um fracasso O inimigo O inimigo abriu contagem Mas hoje é o dia de você Se levantar Porque não chegou ao 0 Ainda É o dia de você se levantar Porque a contagem Não zerou ainda Eu não sei em que número Você está Eu sei que há um técnico Do lado direito Gritando para você Levanta Segura na corda Levanta Se esforça um pouco mais Levanta Alguém Eita meu Deus do céu Esse técnico Que está do nosso lado Ele nunca perdeu luta Há um técnico No corne Gritando para você Abaixa tua guarda Levanta Levanta a mão direita Segura Foge daí Sabe O Espírito Santo É o nosso técnico Ele fica dizendo para nós Cuidado Por isso que você precisa Estar atento à voz do Espírito Santo Porque ele vai te dando direção Não entra aí Vai para ali Abaixa a cabeça aqui Levanta ali Levanta a guarda aqui Redobra a atenção ali Se você seguir o técnico Você se mantém na luta Não quer dizer que você não vai ser golpeado O golpe vem Mas ele não tem o poder De paralisar você Ele não tem o poder De paralisar você Então Você precisa decidir Sabe Que um erro Uma fraqueza Uma queda Não significa o fim da luta Você pode ter sido jogado para baixo Mas não para fora Derrubado Mas não para fora Fracassado Mas não para fora Deus está te dando oportunidade De levantar Hoje Apocalipse 12 10 vai dizer Ouviu uma grande voz Dia e noite Dia e noite Aqui está dizendo Impedir que você Impedir que você seja Você pode ter falhado Você pode ter falhado Mas hoje é o dia Você vai ser tudo mais de rosas Não Mas você vai estar debaixo Do comando dele Do governo dele Meu Deus Ele tem um propósito Específico Para a tua vida Provérbios 24 16 Vai dizer Ainda que um justo caia sete vezes Tornará a erguer-se Mas os ímpios São arrastados Pela calamidade Você não é um fracasso Porque você caiu Você é um fracasso Se você não voltar Você só é um fracasso Se você Não voltar Se você abandonar Aí você é um fracasso Se você desistir Aí você É um fracasso Mas Deus não te criou Para fracassos Deus não te criou Para fracassos O próprio Pedro Um cara que andava com Jesus Caminhou com Jesus Ele mesmo Também traiu Jesus Ele caiu Pedro Ele 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 Falou que ele nunca iria fazer aquilo Eu jamais estou pronto Para ir contigo Para a morte E Jesus sabia O que Pedro iria fazer Deixa eu te falar uma coisa Jesus vê Tanto a tua queda Quanto a tua restauração Jesus vê Tanto a tua queda Quanto a tua restauração Jesus sabia Que Pedro Não estava no ponto Que ele precisava Que Pedro estivesse Tem gente que se gava Para dizer Eu estou pronto Eu sou o cara Agora eu vou bombar Fazer acontecer Jesus chega Falta uma coisinha ainda E aí Ele Quando Pedro Desenrola esse papo Com Jesus Falando Eu estou pronto Para contigo Para a morte Eu vou contigo Para a morte Eu sou o cara Estamos fechados É nós Direto Together Aí ele falou assim Pedro O negócio é o seguinte Antes que o galo cante Três vezes Tu vai me negar Mas aí é o seguinte Depois que tu se converter Imagina Danilo Pedro Ele falou assim O senhor está brincando comigo Eu sou crente Batizado do reteté Fale em línguas Rodo do pio Faço tudo Já andei até na água Expulso o demônio É o seguinte Pedro Quando você se converter Você fortalece Os seus irmãos Alimenta o meu povo Quando você se converter Isso é Quando eu completar Algo que está na tua vida Porque você Sabe Queridos Deixa eu falar uma coisa Pedro era orgulhoso A Bíblia chama Orgulho de idolatria Você sabia disso? 1 Samuel capítulo 15 Depois você lê lá Orgulho é idolatria Pedro ele se achava Tão cara Na verdade Esse orgulho De achar que ele estava Tão preparado para aquilo Tão pronto para a situação Na verdade Deus estava Jesus está falando Tem um ídolo aí Que você precisa jogar para fora Tem um ídolo aí Que precisa cair por terra Então é o seguinte O diabo pediu Para eu passar vocês Na peneira E eu orei Para que vocês Não fossem livres Da peneira Mas para que a fé De vocês Não esmorecesse Porque o sacode Vem para todo mundo Gente Só que aí Pedro Depois quando ele Cai em si Ele fica frustrado? Fica Ele Desistiu do ministério? Desistiu Ó Ele está acompanhando Tudo de longe Jesus Jesus Preso Coroa de espinho Jesus apanhando Sangrando E ele só indo de longe Acompanhando Ele chegou numa rodinha Fogueirinha Né? Estava frio Olhando E alguém Peraí Eu acho que Eu já vi você com ele Eu? Não Eu não Estamos confundindo Com outra pessoa Aí Pedro Pariu Outra rodinha Peraí Você Você andava com ele Não Eu? Eu não Não O teu jeito É o jeito dele Você senta Como ele Você fala Como ele Quem já andou Com Jesus Pegou o jeito Ele pega o jeito Ainda que ele Tente andar longe Por onde ele passa Alguém Alguém Em algum momento Vai notar Peraí Você já andou Com ele Quando ele Falou a terceira vez Eu não Você está Me confundindo Não sou eu Diz Um dos evangelhos Diz que Os olhos Os olhos de Jesus Porque aí Pedro Pedro está frustrado Jesus passa por aquilo Tudo Pelo calvário Vai Morre Fica três dias E tal Quando ele ressuscita Ele manda o que? Né? Olha Avisa lá A mulher Maria Vai lá no túmulo Encontra com ela Que alegria Avisa os discípulos E a Pedro Que eu ressuscitei Avisa todo mundo Principalmente Ele enfatiza Pedro Porque ele sabia O quanto Pedro Estava frustrado Por ter falhado Por ter caído Por ter Justamente Ter sido fraco Aonde ele disse Que jamais ele falharia E aí beleza Mas Pedro Ainda assim Pedro diz Essa parada Não é pra mim mais Quer saber de uma coisa? Vou pescar Vou voltar Pra fazer O que eu sempre fiz A vida toda Eu continuo amando a ele Eu Esses três anos Que eu vivi com ele Eu não vou jamais Esqueci da minha vida Mas eu não tenho como Dar continuidade a esse negócio Porque eu falhei Eu estou com vergonha dele Eu falhei Então o que eu quero fazer? Eu vou fazer o que eu sempre fiz Eu vou voltar A minha vida antiga E eu tenho pra mim Que Pedro voltou E ele tirou o barco Tirou a capa do barco Sabe? A rede que cobria o barco E ele limpou Ele pegou os remos velhos Ele pegou tudo aquilo Que já há muito tempo Ele não mexia E ele bota na água E ele vai Só que ele é líder Líder atrai pessoas Líder leva outros Tinha pessoas Não, se você vai Pescar eu vou também Eu vou ficar fazendo o que aqui Pedro? Ai Pedro Não estamos juntos Sem fazer mais nada não Outros nem pescador Tinham sido Então eu não sabia Fazer nada O seguinte Eu vou contigo Ah, que aí vamos Mas eu estou indo Aí eles passaram a noite Pescando nada Imagina eu querendo Pedro querendo tirar onda Com os amigos Já viu quando você sabe Fazer uma coisa Tu comprou um brinquedo novo Tu quer mostrar Para o teu amigo Como você domina aquilo Olha aqui cara Que maneiro Faz assim, assim Assado Olha como é que eu faço Uau Só que de repente Na hora que você vai mostrar Se o negócio dá errado Deu certo a semana toda Quando tu vai tirar onda Com os teus amigos Dá errado Aqui não aconteceu com ninguém Você fala Cara, joga o basquete Para caramba Não erra uma cesta Pronto, caramba Erra todas No dia do jogo Seus amigos Aí Pedro Pedro, não sei como é que pesca Eu vou mostrar para vocês Joga a rede Assim que faz Tem uma técnica Tem que esperar Espera baixar ali E tal Escuta esse barulho Não, mas eu escutei Então vamos puxar a rede Puxou, 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 puxou Nada, não Acho que eu errei o vento Espera aí Deixou ele me posicionar melhor Jogou de novo Nada Jogou de novo Nada Até que um cara Andando na praia Chega e fala Tem peixe aí? Está ruim hoje Joga Do lado direito ali Aí eu João Aquele que Jesus amava Que mais amava É o Senhor O quê? É o Senhor Espera aí Eu estou sem roupa Diz a Bíblia Que Pedro pulou na água Ele não esperou Nem o barco Chegar na praia Quando ele viu Que era o Senhor A paixão era tão grande Porque Jesus é irresistível Pedro pulou na água E foi nadando 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 Imagina a saudade Imagina a alegria De se encontrar novamente Com Jesus Nem que seja Para uma despedida Nem que seja Para dar um último abraço Nem que seja Para, sei lá Simplesmente Para olhar no olho Dele Ou de repente Pedir perdão Ou olha Sinto muito Não deu para mim Eu achei que eu podia Mas eu fui fraco Eu vacilei contigo Você tem todo o direito De me excluir Você tem todo o direito De levantar outro Para fazer aquilo Que eu achava Que ia conseguir fazer A vida toda Eu entendo Estamos juntos Não estou magoado Com o Senhor Que bom que o Senhor Vem me ver Obrigado pela visita Mas Jesus chega e fala Pedro eu não desisti de você Eu não vim aqui Para te dar a Deus Eu vim aqui para dizer Que isso não definiu você Eu vim aqui para dizer Que agora que você Foi quebrantado Você está pronto Agora que você Foi quebrantado Você está pronto Quando você É quebrado Você começa a olhar o outro Com mais compaixão Quando você desce Do pedestal do orgulho Quando você conhece A dor do outro Você o trata Com mais compaixão Pedro agora Estava quebrado Porque ele viu Que ele não era o cara Que ele só fazia O que fazia Por conta da presença E do poder de Jesus Jesus prepara toda uma cena E você sabe a história E restaura Pedro ali E diz Agora sim Começa o teu ministério Segue a tua caminhada Porque eu não desisti De você Porque você falhou Assim Deus manda falar Para você Isso nessa noite Que ele não desistiu Que ele não desistiu De você Porque você fracassou Em alguma área Da sua vida Porque você fracassou Há cinco anos atrás Ou porque você está Vivendo debaixo Desse reflexo Achando que Deus Não pode mais te usar Ou que Deus Nunca vai querer nada Com você Porque a tua história Não é bonita Deus 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 pega a gente Deus veio Para a gente Complicada Deixa eu explicar Isso para você Deus não veio Para o bonitinho Bem resolvido Deus veio Para o cara Cheio de zica Na cabeça Deus veio Para aquela pessoa Que nem ela se entende Eu sei que aqui Não tem ninguém assim Mas Jesus veio Para o complicado mesmo É isso Jesus veio Para pessoas complicadas Jesus veio Para pessoas mal resolvidas Jesus veio Para pessoas chatas Jesus veio Para pessoas que Têm dificuldade De conviver uma com a outra Jesus veio Para pessoas frustradas Ele disse Eu vim Para os doentes Os doentes Precisam de mim Ele veio Para o cara Que tem uma história De infância Complicada Ele veio Para a menina Que viveu Uma vida De abuso Ele veio Para a mulher Que fracassou O casamento Que não deu certo Ele veio Para essa Ele veio Para o pai De família Que decepcionou Seus filhos Que não sabe Como vai fazer Ele veio Para esse cara Para tirar ele de lá E dizer Tem jeito sim Você pode ter sido Jogado na lona Mas a luta Não acabou ainda Levanta Se posiciona E vai para cima O máximo que o inimigo conseguiu Foi um knockdown Mas levanta Eita Jesus Meu Deus Querido Nós somos frágeis Nós somos frágeis Nós somos frágeis Por nós mesmos Se a gente caminhar Só debaixo Da nossa Força Da nossa prepotência Do nosso orgulho A gente vai ficar Vivendo de tropeço Em tropeço Mas Deus não te chamou Para viver De tropeço Em tropeço Deus te chamou Para te levantar Para fazer você Andar em vitória E ainda que você Seja perseguido Pressionado Abatido Mas não Fora Da luta Há um Deus Que é o nosso Nos Estados Unidos É comum essa palavra E é diferente do contexto Que eu vou usar aqui agora Que é o nosso coach Não é o coach motivacional não Nosso coach Nosso treinador Que está nos preparando Para a eternidade Para a eternidade Porque a luta Que você está vivendo É a luta da sua vida É a luta Da sua Que você está vivendo